Bom dia meus amigos e minhas amigas de Carpina, aqui quem está falando é o prefeito Manoel Botafogo. Nito Coelho, dada aquela resposta que tu botasse ontem no teu blog, eu dou a minha cara para bater, eu gosto de homem quando dá a cara para bater. Esses homens que ficam botando mensagem no Face, no WhatsApp, escrevendo e pintando miséria, é o primeiro sinal do cara ser fraco. Primeiro, eu na qualidade de Paulo Cama não queria ter um chefe de gabinete da tua qualidade, porque nem chefe de gabinete, eu como prefeito de Carpina, não quero uma pessoa da tua qualidade como chefe de gabinete, porque tu é um desagregador, porque tu não é qualidade de aliado do governador, Paulo Câmara, que é uma pessoa decente, um homem de qualidade, tu sabe a tragédia que o país vem atravessando, o Estado vem atravessando, e minha mãe é bem objetiva, me diz mais quem tu anda que eu digo quem tu sou. É por isso que tu nunca ganhasse uma eleição, primeiro, os coelhos que eu conheço que tem liderança, é Fernando Bezerra Coelho, é Miguel Coelho, é Fernandinho Coelho, é Roivado Coelho, esse outro coelho teu é Peba, rapaz. Tu deverá ter pelo menos um comportamento de respeito. Qual é a obra que o governador do Estado tem aqui em Carpina para tu apresentar candidato? Pecura fazer fofoca de outra maneira, pecura o que fazer, porque tu não tem o que fazer. Sabe o que é isso? Isso se trata homem desacupado, que não tem o que fazer. É por isso que Paulo Câmara deveria estar melhor na fita, não está por causa de tu. Qual é a tua liderança? Quanto voto tu tivesse aqui em Carpina? Enquanto tu tivesse 2 mil e tantos votos, me mostra qual foi o político que teve 24 mil votos aqui dentro de Carpina, a não ser o Manuel Botafogo, agora junta tu com a tua tropa todinha e vem para cima do negão, rapaz. Porque aqui eu não tenho medo de disputar eleição, não. Para mim eu disputo com 1, disputo com 10, disputo com 12, disputo com 13, disputo com tudinho junto. Agora o que não dá é você é um traidor. Você está traindo Paulo Câmara, que é Jaquilapa, votou em Armando Monteiro. Quem deu a cara a Paulo Câmara para bater foi esse nega aqui, Manuel Botafogo. Deu a cara para bater e deu aqui 55 mil votos a Paulo Câmara. E você aqui, quantos votos tu desse a Paulo Câmara aqui? Porque tu acha que o teu candidato a estadual teve 7 mil votos e tu tivesse 2 mil e tantos votos. Carpina para tu que não sabia, tu nem conhece. Tem 57 mil eleitor. Agora te prepara, te junta com o Carrolapa. Com o Carrolapa não, o Carrolapa é a terra de bem. Te junta com o Jaquim, te junta com tudo. Agora sempre tu entregava o teu cargo. Porque o cara ou é ou não é. Eu não admito um homem. Uma banda sem governo e outra banda sem oposição. Um lado é Paulo Câmara, outro lado é o inimigo de Paulo Câmara. Até hoje eu não decrarei que sou inimigo de Paulo Câmara. E nem quero ser inimigo dele. Até porque foi o candidato que eu escolhi, votei. Tá certo? E não vou votar nele porque ele não tem mais direito à reeleição. Agora eu admiro um homem feito de João Campo. Que teve 100 mil e tantos votos. Aqui em Carpina. Apoiado pelos dois variadores, pelo nome de Eduardo. E não fica soltando essas diretas, essas picuinhas. E se trata de cabra pequeno, que não tem princípio. De homem que não tem moral. Rapaz, o carro que tu exerce de chefe de gabinete. Isso é comportamento de um cortador de cana. De um limpador de mato. Que muitas vezes são os cortadores de cana, limpador de mato. Mas são os homens pobres, mas são de bem. Não usam um comportamento desse que a pessoa usou. Eu lhe admirava. Hoje pra mim faz de conta que você não existe. Agora sendo você, não fazia união não. Transfere o título pra Carpina, rapaz. E vem pra cá pra disputar a eleição. Mas eu, que eu gosto de brigar com o partor na mão, não é com o Vila Lata, não. Pode ir dizendo a tu, porque é o homem dessa qualidade de Botafogo. Dentro de Pernambuco tem pouco. Agora vocês são ingratos. O que eu fiz pro doutor Paulo Câmara, não por você, que eu não fiz nada por você. Que você é um pegador de carona. Que quando a gente construiu aqui a sede do Corpo de Bombeiro, você disse que tinha a sua mão. Nem cá você veio. Agora a mão teve minha mão. Que doeu o terreno, fiz uma parceria, fiz convênio. Tô brigando, cumprindo com os meus compromissos. Graças a Deus que o Coronel Cunha é um homem de bem. Coronel Marconi, como dentro daqui, é um homem de bem. E o governo é um homem de bem. Agora você, meu amigo, é fraco, feito sopa de pete. Apenas usar o H de homem, feito Botafogo usa. Tá certo? Não venha com piada pra mim não, que eu não gosto de comer piada não.